Música Alô Pinheiro, alô minha gente, começando a partir de agora mais um programaço hein, mais um programa Pinheiro Gente, aqui pela TV Gazeta e eu ó, feliz da vida com você, feliz da vida com o sucesso do programa, a cada dia muito e muito mais pessoas assistem a nossa programação jornalística aqui na TV Gazeta, olha, é o sistema de rádio e TV, farol da comunicação, levando muita comunicação mesmo até você, sem puxação de saco, sem mentira, sem falsidade, é claro, com muito amor e carinho, porque você é o nosso telespectador, merece hein, merece o melhor da nossa equipe, olha gente, eu quero falar agora sobre a questão do trânsito aqui na cidade de Pinheiro, olha, é uma questão polêmica, tão polêmica como aquela sessão da câmera hein, daqui a pouco você acompanha essa matéria aqui no nosso programa, a falta de conhecimento do povo de Pinheiro na hora de cruzar pela faixa de pedestre, olha, todo mundo passa de uma vez só, passa o carro, a bicicleta e o pedestre, é um perigo hein, é um perigo, agora, eu vou falar também aqui para os nossos guardas municipais, o município está perdendo dinheiro, sabiam? sabiam? ora, porque, meu amigo, é só colocar um guarda municipal em cada faixa de pedestre, e o faturamento aí, no que se refere ao dinheiro das multas, ó, vai ser gigantesco, sabe por quê? ninguém está respeitando essa faixa de pedestre, eu não vou dizer, eu retiro a palavra de ninguém, mas, é muito pouco as pessoas que respeitam, quando o pedestre está atravessando a faixa, lá, passa o carro, passa o motoqueiro, rapaz, é impressionante, não tem respeito, né? é uma falta de respeito muito grande, uma, eu poderia também dizer que é uma falta de conhecimento, mas o artigo 70 e 71 do Código Nacional de Trânsito, deixa bem claro, é obrigatório, qualquer veículo, seja moto ou carro, parar, tem que parar, para que o pedestre possa atravessar com segurança, meus amigos, em primeiro lugar está a vida, só para você ter uma ideia, o pedestre, até fora da faixa, da faixa, se ele atravessar, é obrigação parar, ele tem a preferência, por quê? é a vida, o ser humano em primeiro lugar, né? agora tem que ter, educação, respeito, e acima de tudo, conhecimento, por parte dos nossos motoqueiros, dos nossos motoristas de carro, por quê? a qualquer momento aqui na nossa cidade pode acontecer acidentes gravíssimos, aí, aí as autoridades vão tomar providência, né? então, deixa aí a dica para o comandante aí da guarda municipal, o nosso superintendente do trânsito, que possa ver essa questão, né? com mais, com mais assim, com uma ótica bem melhor, porque o pedestre, o pedestre, ele está correndo risco de vida, não está acontecendo o que deveria estar acontecendo, que é o respeito para com a faixa do pedestre aqui no município de Pinheiro, eu vou agora mostrar uma matéria, e você vai ficar admirado, você vai ficar admirado como os motoristas não estão nem aí, eles até estacionam o carro em cima da faixa de pedestre, meu amigo, é, o negócio é sério, acompanhe no VT. Na faixa de pedestre, um obstáculo, um carro parado, o que dificulta a ultrapassagem dos pedestres. Eu acho um absurdo, porque tem gente que tem educação, quando tem a faixa do pedestre, eles param, mas tem pessoas que não tem educação, então, é um absurdo, porque tem gente que tem ocupações em outro lugar, quer passar rápido, até esperar um monte de carro passar, aí não dá certo, e tem umas pessoas que passam, param, a gente tem que passar, mas tem umas que passam de vez, e se a gente estiver na faixa do pedestre, a gente é atropelado. Já aconteceu algum caso contigo, de tu te bater, em algum veículo te bater? Graças a Deus que não, mas se continuar desse jeito, tem assim, que vai acontecer, tem possibilidade de acontecer com outras pessoas. Quase que flagramos um acidente, com aquela adolescente da entrevista, enquanto elas atravessavam a rua, o motorista imprudente, em alta velocidade, não parou na faixa de pedestre, e quase que ocorre um grave acidente. Essas imagens, mostram que as leis de trânsito, ainda são bastante desrespeitadas na cidade. Está vendo aí a situação? Então, vamos estar tocando, batendo firme, nessa tecla, para que os nossos motoristas, as pessoas que trafegam, aqui pelo centro comercial, da cidade de Pinheiro, possam se tocar, e começar mais a ter respeito, pela faixa, pelo pedestre, pela vida. Eu vou agora, a um breve intervalo comercial, mas eu volto em instantes. É um minutinho só, e eu estou de volta com você. Vem aí, a tradicional morte, do Bumba Meu Boi de Zegato, nos dias 17 e 18 de setembro, no bairro da Floresta, com as seguintes programações. Dia 17, teremos a brincadeira, do Bumba Meu Boi, com a apresentação, do tambor de crioula. Dia 18, estaremos passando, pelas ruas de Pinheiro, pela manhã, e a tarde, às 18 horas, teremos dado início, a morte do boi. E logo após, teremos muita animação, com a morte do boi, a Banda Rubi, e a tenda eletrônica, a sua festa. Apoio, TV Gazeta, Canal 19, organização, grupo folclórico, Bumba Meu Boi de Zegato. Você que quer saborear, o melhor e mais gostoso, churrasquinho da cidade, passe no churrasco do Pompeu. Lanche, almoço, ou janta, o lugar certo, é o churrasco do Pompeu. Churrasco gostoso, barato, e com total qualidade. Agora, com atendimento à noite. Churrasco do Pompeu, próximo à Primeira Igreja Batista de Pinheiro. Em breve, Pinheiro irá contar com a mais moderna e confortável loja da Baixada Maranhense. A sua boutique exclusiva de colchões Ortobom, vem aí, aguardem. A Monaco Motocenter bate recorde em vendas de motocicletas, facilidade, preço baixo e entrega imediata. Venha comprar a sua moto zero quilômetro. Você escolhe o modelo e a forma de pagamento, e a Monaco agiliza o seu processo. A aprovação de crédito mais fácil do mercado. Veja a notícia de última hora. Você compra a sua moto zero quilômetro na Monaco Motocenter com zero por cento de entrada. É isso que você ouviu. Qualquer moto com zero de entrada. Comprar moto ficou fácil. Monaco Motocenter, na Avenida Paulo Ramos, trezentos e trinta e seis, no centro. Telefone três três oito um, trinta e quatro setenta e oito. IESB, Centro de Graduação e Pós-Graduação, em parceria com o Secretário de Educação de Pinheiro, Professor Ribinha, traz para a cidade as faculdades Uníveis e Monte Negro, reconhecidas pelo MEC, com os melhores cursos de graduação. Confira a administração de empresas, ciências contábeis, pedagogia e história. Inscrições abertas até quinze de setembro, no Centro de Capacitação dos Professores de Pinheiro, Vestibular, dia vinte e seis de setembro. Atenção, mais de oitenta cursos de pós-graduação à sua disposição. Corra, não perca tempo, faça já a sua inscrição. Maiores informações, oito oito nove oito, dezenove meia três, e oito um doze quinze oitenta. IESB, o seu futuro, começa aqui. Comercial, que preço? Vendemos frangos vivos, abatidos e frangos assados aos domingos. Uma linha completa em gêneros, alimentícios e congelados em geral. E nas compras, em qualquer valor, você ganha um cupom para participar do sorteio de uma TV de plasmas trinta e duas polegadas. Atendemos nos cartões Visa, Mastercard e ticket alimentação. Comercial, que preço? Fone, três, três, oito um, trinta e cinco, nove um, na Praça da Feira. Participe da décima grande baquejada no Parque São Lucas, em Maracassumé, Maranhão, quarenta e três mil reais em prêmio. Dias vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis de setembro. Três dias de muita emoção, foi na faixa, e muito forró. Dia vinte e quatro, sexta-feira, Canários do Reino. Dia vinte e cinco, sábado, Mastruz com leite. Dia vinte e seis, domingo, Banda Miragem. Na pista, Doutor Pedrinho Lobato. Ao seu lado, Franco de Oliveira. Representação, Parque São Lucas, Maracassumé. Organização, Doutor Pedrinho Lobato. E Franco de Oliveira. Apoio, Prefeitura Municipal de Maracassumé. Governo para todos. Estou de volta. Programa Pinheiro Gente, aqui pelo canal 19, notícia e informação é aqui, hein? Um abração especial a toda a galera, né? A toda a galera aí do churrasquinho do Pompeu. Também quero falar para você de educação, né? Educação. Isso é muito importante, meus amigos. Olha, eu sou contra, eu sou muito contra o pai de família comprar uma televisão de plasma enquanto que ele poderia investir na educação dos filhos. Né? Impressionante. É o nosso país, já faz parte da cultura. Já faz parte da cultura do nosso brasileiro. Só para você ter uma ideia. Saneamento básico no nosso país é crítico, é precário. É uma miséria total. Agora, o que acontece? Por incrível que pareça, na casa do cidadão, tem televisor de plasma, som digital. É, rapaz, tem. Vamos colocar o quê? Internet. e também TV por assinatura ou antena parabólica. Isso nas mais simples. Mas não tem uma rede de esgoto. Nem lá no quintal ele manda colocar. Muito menos na frente da casa. Né? Muito menos na frente da casa. Ou seja, se investe pouco no ser humano em si. O próprio ser humano, ele investe mais na cibernética, na ficção, deixando de lado a educação, deixando de lado a saúde, o conforto da própria família, pensando mais no lazer e diversão. Enquanto que, temos que ter lazer e diversão, mas em primeiro lugar, saúde e educação. Então, é muito melhor pensar na forma de que, oferecer o melhor para a sua família, uma boa educação. Eu vou falar para você agora da Universidade Montenegro. Universidade Montenegro, com cursos de pós-graduação em psicologia institucional, geografia e história, docência do ensino fundamental e médio, docência do ensino superior na parte de educação infantil, língua portuguesa e inglesa. Tem também direito processual civil, biologia e química, educação física escolar, tem também matemática e física, gestão ambiental, gestão de marketing, tem também gestão de visão superior escolar. Olha, muito legal! São cursos para ninguém colocar defeito. Sem falar que tem cursos de graduação. Venha fazer uma visita, entre em contato com a Faculdade Montenegro, que está instalada aqui em Pinheiro, hein? Ela já funciona em todo o país desde 1956, sempre ampliando conhecimentos. Cursos oferecidos também nos finais de semana. Faça uma visita, tá bom? Ou melhor, ligue e peça mais informações. É fácil, 99-3649-1064 ou ainda 9135-9460. Ligue, peça informações e, é claro, inicie já seu curso superior, sua graduação. Se você já tem graduação, faça sua pós-graduação, ok? Gente, eu vou falar agora, eu vou falar para você agora, da sessão polêmica na Câmara Municipal. Gente, eu vou lhe dizer, eu nunca tinha visto tanta esculhambação, hein? Era traidor para lá, traidor para cá. Olha, eu vou contar para você, hein? Só vendo, hein? Só vendo. Só vendo. Foi, assim, um absurdo. Mas, o melhor de tudo é que isso faz parte da democracia. Se há democracia no nosso país, na nossa cidade, se essa democracia está sendo exercida, é justamente por isso que há os contra, há os pós, enfim. O que importa mesmo é que quem elegeu os vereadores que estão aí foram vocês, que são os eleitores aqui do município de Pinheiro. E eu, particularmente, acredito que todos esses vereadores estão procurando melhorar o rumo da nossa cidade, enfim. Agora, tratando da política dentro da Câmara, tem o bloco que dá sustentação ao governo municipal e tem o bloco do contra, ou seja, a oposição. E, por incrível que pareça, você nem vai acreditar direito. Mas, por incrível que pareça, em uma eleição para a nova gestão da Casa, a presidente eleita foi a vereadora com cita de Luiz Pagé. Agora, o que acontece? Segundo informações dos próprios vereadores, que vocês vão acompanhar aqui em entrevistas, concedida à nossa equipe, como, por exemplo, o vereador Estélio, o vereador Nes, ou seja, o bloco inteiro que dá sustentação ao governo municipal, acusam a vereadora com cita de traição. Isso porque, segundo eles, ela fazia parte do grupo e, de repente, passou para o outro lado e se elegeu presidente da Câmara. Agora, não sou eu que vou dizer isso aqui no programa. Vamos mostrar nas entrevistas que tivemos a oportunidade de captar ali na Câmara Municipal. E essa sessão polêmica na Câmara Municipal, no caso da, para a eleição, a eleição de concita de Luiz Pagé, deixou os vereadores do bloco governido totalmente revoltados. E o primeiro que irá dar entrevista aqui no nosso programa, inclusive, veio a se acusar, foi no caso da vereadora Laiane, que teve um bate-boca entre as duas e você vai acompanhar agora, viu? Aqui no programa Pneiro Gente. Concita, que tu sabe por quê, Gilmar? Que eu recrimino a posição de concita? Não foi porque ela votou ela mesmo, porque se eu tivesse no lugar, eu votava. Ela traiu o grupo, ela dormiu, comiu o coagim, comeu o coagim, fez tudo lá, não sabe o que ela fez, não sei o que ela fez, e votou no grupo de vocês. Ela é uma cairdora. É!